Música Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei relacionados ao enfrentamento da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Em um deles, o Estado adere ao convênio aprovado no dia 8 de abril pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que isenta de ICMS todas as operações para aquisição e transporte de oxigênio hospitalar. A norma vale para compras realizadas dentro e fora do Estado, inclusive para importação. A isenção vale até que o convênio do CONFAS esteja em vigor. A iniciativa é do deputado Milton Obos. Primeiro, não podemos correr o risco de faltar. Segundo, é muito ruim, numa hora dessas, cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar vidas dos catarinenses. E terceiro, os hospitais não aguentam esse custo porque o consumo aumentou demais e o pagamento que eles recebem é o mesmo. Já o outro projeto aprovado, de autoria do deputado Gessé Lopes, reconhece como atividades essenciais as feiras e outros eventos, permitindo a realização dessas atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Uma emenda aprovada na Comissão de Finanças exclui do projeto a realização de feiras comerciais itinerantes, como as populares feirinhas do Brás, que continuam proibidas. O projeto libera apenas feiras de exposição e científicas e prevê o direito de ocupação mínima de 50% da capacidade do espaço. De acordo com a matéria, a Secretaria de Estado da Saúde irá determinar as medidas sanitárias que deverão ser respeitadas pelo público e pela organização. Estão sendo liberados eventos sociais, estão sendo liberados casamentos, festas de aniversário. Por que um evento com a mesma proporção e com os mesmos cuidados, só porque são pagos, não podem? Já são mais de 400 mil demissões, diretos e indiretos, nesse setor que não pode trabalhar. Pessoas que perderam o emprego e fecharam suas empresas, estão tentando outras coisas a vida inteira, fizeram isso aqui. Os dois projetos seguem agora para a sanção do Poder Executivo.